Bem-vindos ao nosso canal, eu sou Frederico Faria e hoje nós vamos falar sobre essa maravilha de piracanta. Ela é uma produção nossa, muitos anos de uma estaquinha, bem originada por uma planta mãe, que é uma piracanta muito bonita que eu tive. E essa é a filha dela, e vamos contar um pouquinho da sua história, que era feita desde estaquinha, muito interessante, muito bonita. Claro, ainda me faltam alguns anos de gamificação, resfitarmos as massas, mas eu acredito que ela está indo com um bom caminho. Espero que vocês gostem e desfrutem da nossa história sobre essa. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ela leva 2 anos de formação. Essa inicicação dela, uma famous Amanda têm apenas 2 anos. Interessante que nesse segundo ano ela já floresceu e fritificou, bacana né, bastante frutos, como vocês podem ver. E acredito que em alguns anos mais, com a identificação nas massas, os dalhos, era átomos. E ela abre um item, para quem gosta de piracanta, é item azul. E temos algumas más distribuíveis em nosso site, com saifaria. Se gostarem, coloquem esse ingredio, se não gostem, e não se esqueçam de se inscrever no canal. E aí 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 E aí